Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei Que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito Eu até choro, e às vezes até chego a dizer, porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus E o teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio E Deus, porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no céu Como esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim Eu sei o melhor está por vir Eu sei tem o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender 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 Eu confio em Ti, mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender Glória a Deus